Terminou com o suspeito preso em Campina Grande. A vítima foi esfaqueada pelo ex-marido quando chegava para trabalhar no hospital de trauma. A tentativa de feminicídio aconteceu por volta das 7 horas da manhã nesse estacionamento na parte de trás do hospital de trauma. A enfermeira Eliette da Silva, de 39 anos de idade, foi vítima de golpes de faca. O acusado é o ex-marido dela, o técnico em informática Alípio Pereira de Carvalho, de 38 anos. O acusado chegou neste carro aqui, por trás do hospital de trauma, e estacionou. Depois, ele esperou a ex-mulher dele chegar. Quando ele viu que ela tinha chegado, pulou esse alambrado aqui que dá acesso ao estacionamento. Foi em direção à mulher. Quando ela desceu do veículo dela, ele começou a esfaqueá-la. O acusado tentou fugir, mas foi capturado por funcionários e entregue à polícia. Eliette foi socorrida e submetida à cirurgia. A enfermeira Aline Carvalho, diretora do Núcleo de Enfermagem do Hospital, lamentou o ocorrido e falou sobre a paciente. Ela estava consciente, orientada e com essas perfurações em região de crânio, na região cervical e na região do tórax à direita. De imediato, foi socorrida para a sala vermelha, onde foi atendida pelos cirurgiões, pela equipe de enfermagem. E foi feito todos os exames necessários, encaminhada automaticamente para o bloco cirúrgico, para realizar uma drenagem torácica à direita, devido a um pneu motórax à direita. E agora está sendo explorada pela região cervical, pela cirurgia vascular, que tem hematomas na região cervical também. Bem, a vítima continua internada na UTI, o estado dela é estável.